Chegamos aqui então na primeira parada da excursão do Parque das Oito Cachoeiras, dia 17 de dezembro A primeira parada que nós viemos com a Trip3, tá o ônibus ali, tá o grupo ali, o Ok E a primeira parada que eles fazem é no... esse lago aqui, não sei o nome São Bernardo São Bernardo É o lago São Bernardo Na verdade, viemos a Débora aí, não sei se dá pra ouvir aqui por causa do vento Os caras planejaram só as termos de nível fácil e médio E como eu já venho pesquisando o Parque das Oito Cachoeiras há meses, então eu tô preparado pra fazer a das Gêmeas Tô com a intenção de fazer a das Gêmeas, mas se eu tô preparado ou não, vou descobrir lá na hora Chegamos aí então, desembarcamos do ônibus, então a gente vai andar uns 300 metros até a administração ali do Parque das Oito Cachoeiras Onde o resto do grupo vai tomar café e cozinhar A gente vai tentar pegar informações sobre as Gêmeas lá pra começar a trilha logo, porque senão Se depender do grupo eles vão fazer só as... as mais fáceis Vamos tentar começar logo É carro, entendi, parou Tá o grupo lá Aqui já tem uma estradinha bacana de caminhão Chegamos então na administração aqui no restaurante O... o guia da tripetria ali já me deu as informações básicas, assim Então é o seguinte, eu vou em direção ao sul Aquela direção a gente vai fazer toda a base das montanhas aqui E vai em direção sul, sul, sul E depois... É... Sudeste, sul e sudeste Daí a gente vai encontrar do quadrilho em 4km e com 10km das Gêmeas A gente tem que começar logo que não pode começar depois do meio-dia A gente tá se preparando ali, a gente já se alimentou Agora é só... Só finalizar ali, pegar um lanchinho extra, porque a gente calculou mal, pegou menos E... E finalizar o esquema aí pra... Pra começar Ah, tem mais um esquema lá Olha ali, eu não sei que morra esse aqui Mas aqui a gente não chegou a usar Começamos aí então a trilha do... Das Gêmeas Gigantes Estamos andando aí há uns 10 minutinhos A trilha é muito bem sinalizada, muito fácil Cheio de placa, cheio de informação Dá pra fazer sem guia tranquilamente até então A parte acho que mais difícil, como eu fiz a... A trilha do Rio do Boi A parte mais difícil que eu percebo é... Atravessar a margem do rio Mas o cara me deu as informações dele, é só procurar as... As manchas amarelas Que o pessoal pintou a trilha de amarelo aqui em algumas partes Aqui, ó Tem essas coisinhas amarelas aqui, então é só procurar por isso aqui E é uma trilha bem bacana, com chão bem fácil Por enquanto Depois vai vir a parte das pedras O pessoal ficou pra trás lá, eles vão fazer as outras Em grupo Eles nem cogitaram fazer as gêmeas Acho que eles nem conhecem as gêmeas Eles vieram descobrir hoje as gêmeas Só viram umas fotinhos no face e vieram E o bastãozinho de caminhada, pra variar, salvando vidas aqui, ó Porque aqui desse lado é trilha e do outro é penhasco Então quer dizer, troço não é nada, não é nada, mas ele... Ele é punk Ele é punk Começamos bem já Tô olhando pro outro lado Vamos olhar pra câmera aqui Ó, tem a skin lá Pô, cacete Pô, que susto, eu... Troço o meu ombro aqui, o meu... O meu apito, achei que era um monstro já O meu apito, achei que era um monstro já Tchau, 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 tchau E aí Fazer uma pontinha de corda aqui, muito louca Segurar melhor o telefone aqui Aí O bagulho balança Só com uma mãozinha Caralho Acho que eu vou guardar o telefone Um via chinil Mais um via chinil ali Desligar isso que eu derrubo a porra do telefone Aí Nós já demos a primeira parada Depois de uma hora de caminhada A gente tá num ritmo bem na manha Que é o passo de montanha Que é o que? É tu andar sem Sem se matar Daí nós passamos por uma placa ali Dizendo que a Cachoeira do Quatrilho Está a 850 metros Está a menos de um quilômetro Se até as gêmeas são 6,5 km Nós estamos quase no Quatrilho Então a gente já está na metade A trilha é muito suave É um chãozinho muito bom Tem pouca dificuldade Espero que valha a pena A vista lá As gêmeas tem 900 e tantos metros Quase É quase um quilômetro de altura Mas vamos lá O chãozinho é bem tranquilo O chãozinho é bem tranquilo Ainda mais se não choveu A previsão é de chuva Para hoje Às 18 horas Então Às 18 horas A gente já vai estar dentro do ônibus Indo embora É isso aí A gente deu a segunda parada aqui Com mais uma hora de caminhada Débora já tomou a liderança ali Comemos alguma coisa Bebemos uma aguinha Paramos uns 5, 7 minutos Sei lá Estou até com um Estetor solar aqui Estetor solar Débora já foi picada ali por um bicho Misterioso Estou com a bússola aqui Lá do nosso ponto de partida Até as gêmeas É só seguir a sul Depois sudeste Só seguir para sudeste Então a bússola está funcionando bem Agora a gente vai tocar a ficha mais um pouco Está aí com duas horas de caminhada A previsão é 12h30 A gente está num passo Num passo lento Então umas três horas E da volta A gente volta tranquilo Ainda dá tempo de tomar banho de cachoeira Se não chover Isso aí Uma cobrinha Isso aqui não é venenosa A Débora passou em cima dela Pisou com o pé em cima dela Mas isso aqui não é venenosa Escama redondinha Cabeça redonda A cauda dela Vai afinando Sutilmente E ela está bem tranquila ali Só vou filmar Não vou nem mexer com ela Não sei como é que é Bem pequenininha Acho que dá até vontade Para pegar na mão Cara Eu acho até que eu estou enganado Acho que ela é venenosa Acho que é venenosinha Acho que é venenosinha O olho dela é de fenda Então Cara Já não sei mais nada Então Não sei como é Todas as características De uma cobra Não venenosa E o olhinho de fenda Eu não vou Pagar para ver Só passar aqui E deixar ela aí Aí Temos mais uma paradinha Aqui Tem um paredão d'água Bem alto Deve ser o que? 15 metros O paredão d'água É bem bom Eu vou Encher o cantil d'água Ali A Débora está tirando Pictures E eu vou ali Depois tirar umas fotinhos Também E encher o cantil Até aproveitar Para Beber toda essa água Aqui Isso aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Uma caidinha d'água Acho que é o último antes das gêmeas A não ser que tenham outras ali Eu não saiba mais Essa caidinha aqui é bonita Vou tirar umas fotinho aqui Quebrou já tá pelada aí Vou botar na caixa estanque aqui pra não dar merda Vou botar na caixa Eu tava afim de fazer uma trilha na chuva Pra testar meu equipamento Testar a trilha na chuva Eu sabia que hoje ia chover E eu vim já com esse pensamento E Débora tá ali Com a minha capa de chuva Eu tô com cobertor aluminizado Como capa de chuva Serviu bem Pra não deixar Manter só o Úmido do suor Pelo menos já Já tá quente Daí nós chegamos a 100 metros do objetivo As gêmeas gigantes E a Débora chegou no limite dela Não conseguiu Daí ela caiu Caiu, resbalou algumas vezes Deu ruim Vou colar aqui Daí dá pra ouvir direitinho Deu ruim Débora chegou no limite dela Estava despreparada Eu permiti que uma pessoa despreparada viesse E deu ruim Chegou a uns 100 metros do objetivo E o tempo tava correndo, correndo, correndo A Débora já não Não tava mais legal E voltamos Só que daí Caiu um turó Eu já sabia que ia cair esse turó Eu tava esperando já Eu tinha que fazer o método certinho pra mim Pra eu usar Só que a Débora não Não é pra olhar pra câmera Tá só eu Daí nós tivemos que voltar Agora a gente tá correndo contra o tempo O rio não tá subindo tanto Quanto eu imaginei que ele ia subir Senão a gente tava fudido A gente tá correndo contra o tempo Pra chegar lá antes do ônibus Mas Eu já tava esperando essa chuva Já tava esperando uma trilha boa Eu nem tava pilhado em cachoeira Eu tava pilhado só em trilha mesmo Então Se a gente conseguir chegar lá bem O objetivo foi alcançado É isso aí Deu ruim Deu ruim Deu ruim